Recentemente, o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo disse ter sido alvo de um atentado. Houve quem desconfiasse. Agora, vem uma informação nova. A campanha de Tarcísio mandou um cinegrafista apagar imagens do suposto atentado. Tudo nessa história é muito estranho, tá? Então, eu vou tentar opinar o mínimo possível. Vamos só concentrar nossos esforços e nossas atenções no que saiu aí hoje na Folha de São Paulo. Vamos começar por aqui, Ana? Tá contigo ou não? Tá sim. Equipe de Tarcísio mandou cinegrafista apagar vídeo de tiroteio em Paraisópolis. Ouça áudio, no caso, na matéria, né? A assessoria do candidato diz que cenas poderiam expor quem estava lá. Jovem Pan, emissora do Profissional, afirma que exibiu todas as imagens. Muito bem. Tá aí, então, a manchete da Folha de São Paulo. Eles mencionaram um áudio. Eu vou mostrar o áudio aqui, né? A gente vai ouvir junto, vai ver o que dá para concluir dele. Mas antes, vamos para o contexto que está na reportagem, Ana. Eu estou rindo porque a cachorrinha acho que se engasgou. Vamos lá. Áudio obtido pela Folha aponta que um integrante da campanha de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mandou um cinegrafista da Jovem Pan apagar imagens do tiroteio que terminou com um suspeito morto e interrompeu a agenda do candidato em Paraisópolis, na Zona Oeste de São Paulo, no último dia 17. O profissional da emissora, que pediu para não ser identificado, fazia imagens da campanha do postulante ao governo de São Paulo. Tarcísio estava na sede de um projeto social que inaugurou um polo universitário na favela quando um tiroteio entre policiais e suspeitos terminou com uma morte. Pois é, e a campanha dele mesmo saiu correndo, assim, para dizer Ah, é um atentado, nossos adversários estão em conluio com o crime organizado, querem matar esse homem tão bom, esse homem tão justo, etc e tal, né? E agora vem isso. Vamos ouvir o áudio? Vamos ouvir o áudio? Daí a gente tira uma ou outra informação dali. Nada melhor que isso agora. Vamos lá. Tira uma vez, não. Tira uma vez, não. Tira um tiro da pele, acima dos caras. A hora que você chega, a hora que você me barra, é... Você só filmou lá no cana. Só. A hora que você, a hora que você chega, ele já está voltando. O pessoal que estava no... Não, onde a gente deu a essência, não filmou. Não. Não, não filmou. Não, não. Do... Do... Segurança de colete. Não, tem. Não, tem. Você não tem que apagar. Não, tem. Essa imagem que você filmou aqui também. Posso, o pessoal, você não tem que apagar os caras. Não pode mudar isso. Não, não. Bom, aí é inequívoco, né? As pessoas estão identificadas ali pela Folha de São Paulo e tal, e o que se ouve aí. Isso você tem que apagar. Tem que apagar o que filmou aqui também, né? Ana. Qual o motivo legítimo para isso? Nenhum. Não há motivo legítimo. E fica pior do que isso. Porque a gente está falando de tiros, disparados, né? Você teve consequências, teve sangue. E aí, Ana, se é um crime e você tem a prova de um crime sendo apagada, isso é destruição de prova, né? E essa não é uma opinião. Isso é um fato. Está na lei. Vamos ouvir aí o Sakamoto. As imagens são provas. E como provas, elas precisam ser resguardadas e entregadas à autoridade policial investigatória para que possa solucionar. A gente está num processo, a própria polícia, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, está dizendo que esse processo todo precisa passar por investigação, a delegada está dizendo que não pode descartar ou afirmar que atentado ou não, apesar do próprio Garcia de outras pessoas terem afastado, e policiais terem afastado, mas você teve delegado falando que não, que precisa averiguar. Pois bem, a própria campanha do Tarcísio, que tinha conteúdo que poderia ser usado para ajudar a responder essas questões, manda apagar? Por quê? Com que intuito? Com que objetivo manda apagar? Ah, para proteger as pessoas é falta de confiança, inclusive na autoridade policial. Você dá para a polícia falar que essas pessoas aqui estão sob risco de A, B ou de você, e não pode ter a imagem revelada. Ótimo, a autoridade policial vai fazer isso como faz sempre, quando está agindo corretamente. Então o que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus, ele apaga antes de mais nada? Aí a questão é isso. Isso, na verdade, mostra até uma certa coerência com o comportamento do próprio candidato, que no início da campanha defendeu, inclusive para mim e para você, aqui nessa batida do UOL, Fabiola, que era contra a utilização de câmeras em fardas de policiais. Mas não, que não precisa, isso aqui é coerente. Se você é contra que imagens sejam utilizadas para solucionar crimes e entender responsabilidades, então é claro que também você vai ser a favor de que não tenha câmera na farda de policial, não é? A campanha do candidato Tarcísio de Freitas precisa se explicar muito bem para tentar entender que imagens são essas que foram, inclusive, divulgadas no Jovem Pan, que eles não queriam, e por quê? Do jeito que está, fica cheirando uma tentativa de destruição de provas. Do jeito que está, fica cheirando uma tentativa de destruição de provas. Tem o áudio em que a gente vê lá a campanha, orientando, orientando é bom, né? O cinegrafista apagar as imagens. E aí, Ana, o próprio Sakamoto disse ali, pô, eles têm que ter uma explicação para isso e tal. Vamos ouvir a explicação deles, porque a gente está falando de uma coisa muito séria aqui, Ana, muito séria. A gente está levantando a suspeita de que os caras tenham criado uma tramóia para se dizer vítima de um atentado e usar isso eleitoralmente. É muito grave. E levanta a suspeita de que bolsonaristas possam ter feito isso no passado, em outras eleições, talvez. Muita gente está com essa pulga atrás da orelha. O que eles têm para justificar? Vamos ver. Vamos ler aqui com muita atenção e respeito, Ana. Vamos lá. Tarcísio diz que, na tensão, alguém pode ter pedido para apagar vídeo do tiroteio de Paraisópolis. O candidato ao governo de São Paulo afirma que a atitude foi para preservar a identidade de membros da segurança que haviam acabado de trocar tiros com bandidos. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que momento de tensão e preservar a identidade de pessoas que fazem parte da nossa segurança foi foram os motivos para membro de sua equipe ter pedido a um cinegrafista da Jovem Pan para apagar as imagens do tiroteio que interrompeu sua visita a um programa social em Paraisópolis na semana passada. Então está aí. A campanha pediu apaga as imagens que mostram como aconteceu esse tal tiroteio que a gente chamou de atentado. Apaga para não aparecer o segurança ali, senão sabe Deus o que pode acontecer com ele. Ana, eu não vou nem te perguntar se cola, que é para não te colocar numa posição difícil. Então, aí os fatos, Ana. Não, precisa perguntar, não cola. Não cola. Não tem justificativa plausível para você, diante de um episódio de tiroteio, dizer para apagar imagens. Não tem. Ah, mas era porque tinham seguranças, estavam... Ué, teus seguranças estavam fazendo alguma coisa errada? Se estavam, bom, as pessoas têm que responder por isso. Se não estavam, por que você está pedindo para apagar? Né? Então, não tem. Ah, não, mas seria para não divulgar... Não é a tua responsabilidade com a campanha do candidato pedir para um cinegrafista apagar a imagem de um negócio que aconteceu na rua. Não tem, não tem justificativa plausível nenhuma para dizer, olha, você precisa apagar imagens de um crime que estava acontecendo ali. Você está pedindo para alguém apagar provas de um crime. Ah, mas vai ferir a privacidade das pessoas. Não, são vocês que vão julgar isso. Se vai ferir, se não vai ferir, se pode divulgar, se não pode divulgar. A campanha do Tarcísio não tem poder de polícia e não tem poder de juiz. Campanha de Tarcísio é apenas campanha de Tarcísio. Então, não tem poder nenhum para fazer isso. E, além disso, foi pedido lá, na hora, sem avaliação nenhuma. Aí as pessoas dizem, não, mas as imagens foram todas divulgadas. Ele não apagou, ele já divulgou tudo e não tinha nada de mais nas imagens. Não interessa. Quando o cara pede para apagar, ele não sabia se tinha coisa comprometedora ou não. Ele pediu para apagar porque achou que tinha alguma coisa comprometedora. E esse é o problema. Entende? Não interessa o que, de fato, havia nas imagens. É o fato dele pedir para apagar as imagens porque poderia ter alguma coisa que atrapalhasse a campanha. Que campanha é essa? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos. Onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar. Que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia. Quando o Brasil lidava com um governo negacionista. Capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali, no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu. Mas não se engane. O MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar. Por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta suas chances de sobreviver. E de ir além da mera sobrevivência. Transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar. Lavar louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. Por 11 anos 7 5 Mizinga E a questão é, é a questão é. Você consegue me deixar um papel raio. Mizinga